Olá, sou a Gabriela da área de serviços e hoje vou falar sobre o uso de um equipamento, que é a terceira fase da jornada para se ter sucesso na operação. Nas fases anteriores falamos sobre pesquisa e compra e agora o destaque é o uso da máquina. Você já deve ter se perguntado, minha máquina está desempenhando o seu melhor? Confira comigo algumas soluções que podem te trazer essa resposta. Uma solução é adquirir a garantia estendida. Isso faz com que seu equipamento tenha uma cobertura maior ao período de fábrica, além de assegurar um custo fixo de reparo, o que gera um melhor controle financeiro. Na Volvo, as máquinas carregadeira, escavadeira e caminhão articulado saem de fábrica com uma garantia de um ano sem limite de hora e com a garantia estendida é possível aumentar em até cinco anos. Existem três modalidades de garantia estendida, trem de força, componentes e máquina completa, com a duração de 24 a 60 meses ou de 3 mil a 15 mil horas. Além de assegurar que sua máquina esteja pronta para trabalhar com a garantia estendida, outra solução importante a ser avaliada é o monitoramento de frota. Você pode obter relatórios de localização, dados técnicos e produtividade, o que proporciona ações rápidas, evita possíveis danos e prejuízos com máquina parada. A Volvo oferece duas opções de monitoramento remoto, o CareTrack, que através do site acessa dados da sua máquina, e o ActiveCare, um controle proativo com alertas e sugestões de melhorias. Fique ligado! No próximo vídeo vamos falar sobre a quarta fase da jornada, a manutenção. Como estamos enfrentando um período de pandemia, é importante a utilização da máscara. Eu não a utilizei neste vídeo apenas quando estive diante das câmeras. Nossa equipe está devidamente protegida, respeitando o distanciamento em um ambiente controlado. Reforço aqui que o uso da máscara é muito importante, para a sua proteção e para a proteção de todos. A COMPEREMO A COMPEREMO Obrigado.